O PT se diz partido dos trabalhadores, quando chega ao poder é partido dos traidores O que antes era um ideal trabalhista, torna-se uma obsessão da cobiça capitalista Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta O que era para ser a voz do povo e dos pobres, torna-se interesse dos burgueses e nobres O que era para mostrar clareza e dignidade, vira sujeira da corrupção que corrói a sociedade Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta De uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Eu não preciso fazer média nenhuma, não faço parte dos filhos de uma puta Obrigado.